Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha! E o vídeo de hoje é mais uma opção de faça e venda pra vocês. Trouxe a palha italiana de morango com óleo e eu espero que vocês gostem do vídeo. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações, deixar um joinha e comentar alguma coisa aqui embaixo pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e assim ele te enviar todas as novidades. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Vamos começar, então aqui eu tenho 2 leites condensado de boa qualidade, 60 gramas de Nesquik, tem aproximadamente 7 colheres de sopa medidora e eu estou utilizando o Nesquik, 2 pacotes de bolacha Oreo, o pacote de 90 gramas cada e 1 colher de sopa de manteiga sem sal, pode ser margarina também. Então eu começo picando a minha bolacha, eu vou picar ela em 4 partes, é importante você já deixar ela picada, porque a gente vai acrescentar no final da receita. Piquei toda a minha bolacha, agora eu vou reservar e agora em uma panela eu vou acrescentar o meu leite condensado, o meu Nesquik e a minha manteiga. Misturar muito bem e levar no fogo médio. Coloquei a manteiga, daí agora é só ligar o fogo. Fogo médio e fica mexendo sem parar até chegar no ponto. Esse é o ponto que a gente precisa, depois que chegar no ponto de brigadeiro de enrolar, você fica mexendo por mais uns 5, 7 minutinhos que vai chegar nesse ponto super pesado. Então chegou nesse ponto aqui, você pode desligar o fogo e acrescentar a bolacha. Lembra que a gente já picou a bolacha? Então, agora a gente vai acrescentar a bolacha. Acelerei um pouquinho o vídeo, mas é só acrescentar toda a bolacha para daí sim a gente colocar na nossa forma. Então, aqui eu tenho uma forma 26 por 17, ela tem 4 centímetros de altura, daí eu passei a manteiga por baixo, coloquei o papel manteiga e passei a manteiga novamente, porque assim vai facilitar a desenformar essa palha. Então eu coloco toda a minha palha nessa forma e vou espalhar muito bem. Depois de espalhar completamente, a gente vai levar na geladeira por no mínimo 4 horas. Então aqui eu deixei aproximadamente umas 6 horas na geladeira e agora eu vou desenformar para a gente cortar. Então aqui eu já desenformei, agora é só retirar o papel com cuidado. Como ela ficou bastante tempo na geladeira, ela está bem durona mesmo. E depois é só você cortar o tamanho desejado. Aqui eu cortei sem medir nada muito certo, então não ficou todos os pedaços iguais, mas se você quiser medir certinho, usar um cortador, pode também. Aqui eu estou fazendo para consumo, por isso que eu não medi certinho, tá? Mas se você for fazer para vender mesmo, é importante você fazer todos os quadradinhos do mesmo tamanho. Então, para soltar como a gente untou por cima do papel, fica mais fácil. Então é só soltar todos os pedaços. E aí Música Depois de soltar todos os pedaços a gente vai passar no glaçúcar Ele ficou um pedaço bem legal, bem grande, bem alto Mas se você quiser fazer numa forma maior ou menor fica a seu critério, tá bom? Então aqui eu tenho o glaçúcar, eu peneirei o glaçúcar porque ele fica cheio de bolinha Então é importante peneirar O que é glaçúcar, Bruna? Glaçúcar é açúcar de confeiteiro Só que o glaçúcar ele é da marca União e a gente encontra no supermercado Fica junto com o açúcar, ele chama glaçúcar mesmo Então é só passar todas as palhas Música E aqui está o resultado pessoal Olha que legal que ficou E ficou uma delícia Todo mundo aqui de casa amou essa combinação do morango com a Oreo Ficou perfeito Eu amei demais E o vídeo foi esse pessoal Espero que vocês tenham gostado Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou E não se esqueçam que aqui na descrição do vídeo Eu deixo tudo certinho Os ingredientes que eu utilizei Quanto que eu gastei Quantos renderam E valor aproximado aí para a venda, tá bom? Então o vídeo foi esse Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo